A Arte de Pensar Claramente Rolf Dobelli Nossos cérebros são uma junção de atalhos e regras que foram testadas e aprendidas desde o início da humanidade, ajudando nossos ancestrais a permanecerem vivos por tempo o suficiente para transmitir essas características para a posteridade. Atualmente, porém, muitos desses atalhos nos prejudicam mais do que nos ajudam. Rolf Dobelli explica algumas das principais armadilhas em que você provavelmente cai todos os dias e fornece dicas sobre como contorná-las e começar a pensar com clareza. Superestimamos nossas habilidades em muitas áreas da vida. Você acha que é bom em analisar as suas próprias habilidades? Será que sua visão sobre si mesmo é realista? Você pode até responder que sim, mas essa não é a verdade. Os seres humanos, em geral, sofrem de excesso de confiança em muitas áreas da vida. Estudos mostram que 84% dos franceses do sexo masculino se consideram amantes acima da média. Na realidade, só é possível que 50% sejam considerados acima da média. Afinal, média significa que 50% está acima e 50% abaixo. Da mesma forma, pesquisas mostraram que 93% dos estudantes americanos se classificaram como motoristas acima da média e 68% dos professores da Universidade de Nebraska classificaram suas próprias habilidades de ensino como muito superiores. Esses números mostram que a maioria de nós avalia nossas habilidades como melhores do que provavelmente são. E não apenas isso. Também atribuímos erroneamente sucessos a nossas próprias habilidades e fracassos a fatores externos. Pesquisadores testaram essa teoria fazendo com que um grupo de pessoas se sujeitasse a um teste de personalidade e atribuindo pontuações arbitrárias aos testes. Quando foram entrevistadas posteriormente, as pessoas com boas pontuações acreditavam que os resultados do teste refletiam de maneira justa suas verdadeiras habilidades, avaliando com sucesso suas grandes personalidades. E aqueles que receberam notas ruins acharam as avaliações inúteis e que o teste em si, e não sua personalidade, era fajuto. É bem provável que você tenha passado por uma situação semelhante. Se você tirou 10 em uma prova no ensino médio, por exemplo, certamente sentiu que era responsável pelo sucesso. Mas se foi reprovado, possivelmente pensou que a culpa da nota baixa não foi sua e que o teste foi injusto ou que alguma outra circunstância causou a sua falha. Sabendo disso, você deve estar ciente da nossa tendência de superestimar o nosso conhecimento e atribuir todo o nosso sucesso às nossas próprias habilidades. Uma boa maneira de superar isso seria convidar um amigo honesto para tomar um café e pedir a sua opinião sincera sobre seus pontos fortes e fracos. Há muito pouco o que podemos controlar e prever na vida. Você já percebeu que as pessoas nos cassinos jogam seus dados com mais força se desejam um número alto e com cuidado se precisam de um número baixo. Esses jogadores estão sofrendo da ilusão de controle, a crença de que podemos influenciar nas coisas que não podemos controlar de fato. A ilusão de controle nos oferece esperança. Afinal, se acreditarmos que podemos exercer algum tipo de controle sobre nossa situação, então podemos suportar melhor os muitos sofrimentos da vida. Isso foi demonstrado em um estudo no qual os sujeitos foram colocados em cabines para testar a sua sensibilidade acústica à dor. Surpreendentemente, eles poderiam suportar muito mais ruídos se o estande fosse equipado com um botão vermelho antipânico. O botão, no entanto, não tinha nenhuma função. Os participantes simplesmente tinham a ilusão de que estavam no controle da situação e, portanto, eram capazes de suportar mais dor. Portanto, faria sentido que botões placebo fossem instalados em todos os tipos de áreas para criar uma sensação de controle ilusória, mais útil. Por exemplo, os botões que você pressiona na faixa de pedestre. A maioria não faz nada mais do que simplesmente nos dar a sensação de que estamos influenciando nossa situação, tornando mais fácil a espera pela mudança de luz do semáforo. O mesmo é verdade para alguns botões de abrir porta ou fechar porta em elevadores, que muitas vezes nem estão conectados ao painel elétrico. E além de ter muito menos influência sobre as coisas do que pensamos, também confiamos demais em nossa capacidade de fazer previsões quando não deveríamos. Um estudo avaliou 28.361 previsões de 284 profissionais em vários campos, durante 10 anos. Essas previsões especializadas eram apenas marginalmente melhores do que as previsões feitas por um gerador de previsões aleatórias. Por isso, tente mudar seu comportamento. Critique previsões e concentre sua energia nas coisas importantes que você realmente pode influenciar. Quando um solista num concerto faz uma performance particularmente fascinante, não é incomum que alguém na plateia exploda em aplausos. De repente, todos se juntam, incluindo você. Mas por quê? Isso se deve a um fenômeno denominado prova social, que nos faz sentir que nosso comportamento é correto quando corresponde ao de outras pessoas. Na verdade, a prova social está enraizada nos genes de nossos ancestrais que copiavam o comportamento de outras pessoas para garantir a sua própria sobrevivência. Imagine, por exemplo, que você está na pré-história viajando com seus amigos caçadores e todos começaram a correr repentinamente. Se você decidiu agir individualmente, ficando parado e ponderando se a criatura que está olhando para você é realmente perigosa, então você acabará virando almoço e, portanto, sairá do meio genético. Se, no entanto, você seguir o grupo sem hesitação, você terá uma chance melhor de sobreviver outro dia. E uma vez que seguir os outros era uma boa estratégia de sobrevivência para nossos ancestrais, ainda hoje esse traço se mantém profundamente enraizado em nós. Uma consequência desse instinto de rebanho é que quanto mais pessoas seguem uma ideia, melhor acreditamos que seja essa ideia. Vemos exemplos disso em todos os lugares, desde a moda e as dietas até o pânico no mercado de ações e em suicídios coletivos. Além disso, não apenas fazemos as mesmas coisas que o grupo, como também mudamos nossas opiniões para nos mantermos nele. Esse tipo de prova social é chamado pensamento de grupo. Você pode ver isso acontecer sempre que deixa de opinar em uma reunião porque não quer ser o pessimista que aponta as falhas no raciocínio comumente aceito, interrompendo a unidade do grupo. Interpretamos as informações de modo que elas se encaixem em nossa autoimagem e em nossas crenças pré-existentes. Você se considera um bom juiz de caráter cujas primeiras impressões das pessoas muitas vezes se confirmam mais tarde. Muitas pessoas pensam isso sobre si mesmas, mas na verdade é provável que sejam apenas vítimas do viés de confirmação, a tendência de interpretar novas informações de tal forma que as conclusões anteriores permaneçam intactas. Um exemplo de viés de confirmação é quando examinamos nossos sites de notícias e blogs favoritos para a análise de eventos recentes, esquecendo, entretanto, que eles refletem nossos próprios valores. ao fazer isso, inevitávelmente encontramos comunidades de pessoas com ideias. o que fortalece ainda mais as nossas convicções. O viés de confirmação nos faz aceitar informações externas sobre nós mesmos que correspondem à nossa autoimagem existente. E então, filtra inconscientemente todo o resto. Esse conceito é o motivo pelo qual as pessoas acreditam que a equipe pseudociências como a astrologia e leitura de cartas de tarot, funciona ou não tão bem. Não podemos deixar de ver as muitas aplicações para nossas próprias vidas em suas descrições universais. Para explorar esse fenômeno, o psicólogo Bertram Forer elaborou leituras falsas de personalidade a partir de uma mistura de diferentes colunas de astrologia de várias revistas. E as deu a seus alunos sob o pretexto de que eram avaliações individuais e personalizadas. Posteriormente, os alunos foram solicitados a avaliar essas descrições personalizadas e, em média, julgaram que eram 86% precisas. esse estudo indicou que interpretamos as informações de modo que o correio responde a nossa autoimagem pré-existente. E, desde então, foi a apropriadamente chamada de efeito Forer. Sabendo que somos inconscientemente influenciados por nosso viés de confirmação, devemos começar a encontrar opiniões e evidências contrárias a fim de formar convicções mais equilibradas. determinamos valores com base em disponibilidade e comparação. Você já foi a um clube com um amigo muito mais atraente, procurando conhecer alguém, mas, em vez disso, ficou sozinho a noite toda? É provável que seu amigo faça com que as pessoas o considerem menos atraente do que você realmente é. Acontece que não somos muito bons em fazer julgamentos absolutos, por isso confiamos em comparações. Isso é exemplificado pela experiência clássica que envolve dois baldes de água, um cheio de água morna e outro com água gelada. Se você colocar primeiro uma das mãos na água fria e, em seguida, colocar as duas mãos na água morna, a água morna ficará extremamente quente para a mão que estava na água gelada. este é o efeito de contraste em ação e é a razão pela qual você parece muito menos atraente do que realmente é quando está ao lado do seu amigo muito atraente. O efeito de contraste também é o motivo pelo qual os descontos são bem-sucedidos. Por exemplo, percebemos que um produto que foi reduzido de R$ 100 para R$ 70 tem valor melhor do que aquele que sempre custou R$ 70, embora o preço inicial não desempenhe nenhum papel no valor real do produto. Ainda, outra instância em que julgamos mal o valor de algo ocorre quando percebemos a escassez. Este fenômeno foi verificado em um teste com biscoitos. No experimento, pessoas foram divididas em dois grupos. em um deles, cada pessoa recebeu uma caixa inteira de biscoitos e no outro, apenas duas unidades. Em seguida, essas pessoas os avaliaram. Aqueles que receberam apenas dois biscoitos deram notas muito melhores do que o outro grupo. A explicação é que que as pessoas sentem que poucas unidades tornam o produto mais exclusivo. As empresas também aproveitam disso, criando a sensação de escassez por meio de frases como somente hoje ou somente enquanto durar o estoque para impulsionar as vendas. Felizmente, podemos contornar esses vieses de comparação e escassez avaliando o valor de algo com base apenas em seus custos benefícios. Ao fazer isso, você fará a escolha muito melhor. tudo o que é interessante nos prende. É mais difícil se você selecionar lembrar de alguns itens da sua lista de compras mais recentes do que dos detalhes do enredo de um filme que você viu meses atrás. Isso acontece porque precisamos de informações para formar histórias significativas antes que façam sentido para nós, ou seja, somos repelidos por detalhes irrelevantes. Encontramos esse fenômeno principalmente na mídia, em que fatos relevantes ficam em segundo plano em relação às narrativas divertidas. Por exemplo, se um carro passa por uma ponte que desaba repentinamente, provavelmente ouviremos muito mais sobre o motorista do que sobre os detalhes da construção da ponte. Fatos interessantes sobre pessoas atraem mais do que informações abstratas. E os meios de comunicação refletem isso em suas reportagens. Todos amam histórias emocionantes. Na verdade, é muito mais provável que acreditemos em explicações exóticas do que mundanas. Embora as explicações mundanas sejam mais prováveis, mas somos simplesmente tão atraídos por descrições atraentes que muitas vezes esquecemos explicações mais prováveis para a história. Esse erro de pensamento pode ser fatal no campo médico. Por esse motivo, os médicos são ensinados a não se deixarem levar pelo pensamento de que os sintomas podem ser causados por alguma doença excêntrica. E, em vez disso, sempre investigam primeiro as doenças mais prováveis. Nossa atenção é muito seletiva. Nosso foco é muito seletivo e normalmente perdemos tudo o que ocorre fora dele. Um estudo de Harvard demonstrou essa ilusão de atenção. Os participantes assistiram a um vídeo de alunos passando bolas de basquete e foram solicitados a contar quantas vezes os jogadores de camisetas brancas passaram a bola. Ao final, os sujeitos foram questionados se algo incomum chamou a atenção deles durante o vídeo. A metade dos participantes disse que não, totalmente inconsciente de que, no meio do vídeo, alguém fantasiado de gorila entrou na sala, bateu no peito e saiu. Esta é a razão pela qual nunca devemos usar o celular enquanto dirigimos. A atenção dos motoristas fica tão lenta para reagir a algum perigo que se equipara à direção sob influência de álcool ou drogas. Além disso, nosso foco é influenciado por fatores externos. Quando nos deparamos com um longo fluxo de informações, prestamos muito mais atenção às informações que vêm no começo ou no final do que naquilo que está no meio. Considere esta pergunta. Com quem você prefere ficar preso em um elevador? Alan, que é inteligente, bonito, crítico e ciumento? Ou Ben, que é ciumento, crítico, bonito e inteligente? A maioria das pessoas escolhe Alan. Mesmo que as descrições sejam idênticas, somos enganados pelo efeito da primazia que nos faz focar nas primeiras impressões que então moldam nossas avaliações gerais. No entanto, se nossas impressões foram formadas no passado, o efeito de recentidade controla nossa atenção. Quanto mais recentemente recebemos a informação, melhor nos lembramos dela. Tomar decisões é cansativo, principalmente se existem muitas escolhas. No mundo de hoje enfrentamos escolhas ilimitadas sobre tudo, seja para encontrar a roupa certa ou a melhor universidade, você é bombardeado com opções. E para a maioria das pessoas isso é algo muito difícil de gerenciar. Na verdade, uma grande seleção leva à incapacidade de tomar uma decisão. E muitas vezes, simplesmente desistimos. Esse paradoxo de escolha foi testado em um supermercado mercado onde pesquisadores montaram um estande com diferentes amostras amostras de geleia para as pessoas experimentarem e depois comprarem com desconto. O experimento foi conduzido em dois dias com 24 variedades de geleia no primeiro dia e apenas 6 no segundo. Os resultados mostraram que eles venderam 10 vezes mais geleia no segundo dia, indicando que o excesso de escolha inibiu a capacidade dos clientes de tomar uma decisão e, portanto, eles optaram por não comprar nada. A tomada de decisão também pode ser exaustiva, resultando em fadiga de decisão. Isso foi testado por um psicólogo que apresentou pares de itens a dois grupos. Um grupo teve que deliberar sobre qual preferia, enquanto o outro grupo simplesmente escreveu o que pensava sobre os itens. Imediatamente depois disso, eles deveriam deixar as mãos em água gelada pelo maior tempo possível. O primeiro grupo conseguiu manter a mão submersa na água por um período de tempo muito menor do que o segundo, indicando que foi fisicamente afetado por essa intensa tomada de decisão. Portanto, para contornar essas armadilhas na tomada de decisão, você deve perceber que a decisão perfeita é impossível e, em vez disso, aprender a amar uma boa escolha em vez de se empenhar pela melhor escolha. Gostamos dos outros se eles são atraentes, nos elogiam ou nos lembram de nós mesmos. Uma única qualidade, seja beleza, posição social ou idade, produz em nós uma impressão positiva ou negativa que ofusca todo o resto. Isso é chamado de efeito halo. O efeito da beleza sobre como julgamos os outros foi estudado mais de perto do que qualquer uma dessas qualidades concorrentes. Na verdade, há um consenso científico de que automaticamente consideramos as pessoas bonitas mais agradáveis, honestas e inteligentes. Esse efeito foi identificado tanto nas escolas quanto nos locais de trabalho. Pessoas atraentes desfrutam de uma vida profissional com mais oportunidades e até professores tendem a dar melhores notas aos alunos bonitos. Embora o efeito halo seja ótimo para o merchandising, ele também pode levar a estereótipos quando nacionalidade, gênero ou raça se tornam o único recurso em que nos concentramos. E não são apenas os racistas e sexistas que são vítimas disso. Todos nós usamos detalhes facilmente identificáveis para formular nossas opiniões. Além disso, geralmente somos vítimas do nosso ego, ou seja, gostamos mais de pessoas que são semelhantes a nós e gostam de nós. Esse é um dos motivos pelos quais os vendedores elogiam os clientes em potencial. Receber elogios nos deixa muito mais inclinados a querer comprar daquela pessoa, porque nos fazem sentir queridos e felizes. Os sentimentos guiam nossas decisões mais do que pensamos. Você se consideraria um tomador de decisões racional? Então, decida agora mesmo se você é ou não a favor dos alimentos geneticamente modificados. Como você tomou sua decisão? Uma abordagem racional seria considerar separadamente as vantagens e desvantagens dos alimentos geneticamente modificados. Mas, se você for como a maioria das pessoas, não terá nem tempo nem energia para fazer uma avaliação meticulosa. em outras palavras, não somos muito racionais em nossa tomada de decisão. Na verdade, nossas decisões raramente são racionais e pensadas. Em vez disso, contamos com atalhos mentais guiados por nossas emoções para tomar decisões. Nossas decisões são limitadas ao que vem primeiro à nossa mente. E como nossos sentimentos nos lideram, somos impedidos de tomar decisões racionais, o que pode ser problemático em áreas onde a racionalidade é altamente valorizada. Insights Procure por uma opinião honesta sobre você. Todos nós superestimamos nossas habilidades. Uma boa maneira de combater essa tendência é convidar um bom amigo para um café e pedir a opinião honesta dele sobre seus pontos fortes e fracos. Não se deixe enganar por armadilhas do tipo apenas hoje ou últimas unidades. Esse tipo de discurso de vendas joga com a sua tendência de valorizar mais as coisas quando sua disponibilidade está diminuindo. Em vez disso, lembre-se de que nos dias de hoje praticamente tudo pode ser encontrado online. Isso ajudará você a se concentrar nos benefícios reais que o produto oferece, em vez da possibilidade de que desapareça para sempre. Neste livro, você aprendeu que ao listar todos os erros de pensamento, podemos nos preparar para situações infelizes, abordando de maneira diferente às situações. Achamos que somos melhores do que realmente somos e automaticamente buscamos informações que nos confirmem em nossas crenças pré-existentes. Percebemos apenas uma quantidade limitada das coisas à nossa frente e não sabemos como fazer julgamentos absolutos e nossas decisões são guiadas por nossas emoções e pela maneira como as pessoas ao nosso redor estão se comportando. No fim, se você deseja fazer melhorias em sua vida, concentre-se no que não fazer. Essa deve ser a sua tática.